Olá, agora eu vou fazer o seu filho Torpeio na parada Quem conseguiu entender cheio na parada Buscar o mar de medo, o tanto certo Mas eu tô esperto, não posso voltar com a TV Sempre vem aquela pessoa especial Que vem na batela, sabe o seu potencial Viver-se comigo, isso é um perigo Voto aqui é o que legal Todos nós temos no caminho de se agarrar Não sei onde o mundo vai me soltar É prazer no caminho, pode saber Já preciso que eu vou fazer Eu digo que tu é O outro dia é você O Dido é A quanto dara você Se você quer saber O que vai acontecer Vem agora de me importe Você vai fazer o seu filho O campo é bom Eu digo que tu é O outro dia é você Se você quer saber O que vai acontecer Vem agora de me importe Mais pra você, em meu Deus Tô bem na parada, ninguém consegue ver Tô bem na parada, todos fazem pra viver Tudo dando certo, mas não tô esperto Não posso morar, não vou perder Você tem que ser aquela pessoa especial Brinda na cela, abre seu potencial Brinda no rio, brinda no rio Qual a hora que eu vi, legal Tô morrendo de roupa, me desigual Não sei quanto o mundo vai nos roubar Mas não sei quanto o mundo vai nos roubar Mas não sei quanto o mundo vai nos saber Já pensei em que eu me lembro pra ser O que tu é? Não, não sei se que não vou nascer O que tu é? Não, não sou o que tu é? Se você quer saber o que vai acontecer Ligando no sonho, tem que ser Vem, 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 Eu sei que essa me limpará que você Que me ama que isso foi me democrata Eu acho que sim Oh 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 Eu acho que não é pra lá Fui, mano, mano, mano Dos, três, quatro e vai a seguir Aplausos